E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Continuando o nosso vlog da nossa primeira viagem em família. Se você ainda não viu a primeira parte desse vlog, clica aqui em cima. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os passeios que a gente fez na cidade de Gramado. Fazia muito tempo que eu não vinha pra Gramado, mais ou menos uns 15 anos. 84 anos. Lembrando que a gente mora no Rio Grande do Sul e a gente não mora muito longe de Gramado. Mas fazia muito tempo que eu não via essa cidade e ela está espetacular. Tem muitas atrações, muitos passeios incríveis pra vocês fazerem. Quem quiser conhecer essa cidade vale muito a pena. E hoje então vocês vão ver o resto do nosso passeio e tudo que a gente fez nos 5 dias que a gente passou em Gramado. Então não esquece já de deixar o like no começo desse vídeo, compartilha e se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal, beleza? Então bora pra esse vlog que tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Fizemos um passeio com as nossas filhotas no Lago Negro, elas adoraram. Pausa pro beijinho do casal. Sapatona. O Lago Negro é um parque muito bonito e se você for programado vale muito a pena visitar. Logo depois a gente parou pra tomar um chope num barzinho bem na frente do Lago Negro que permitia a entrada de pets. Cadê minhas princesas? Maia, a buzinha, a chope, o Lago Negro que não dá pra enxergar, mas tá ali, pedalinho. Olha lá os pedalinhos, ó. A buzinha soltando. Essa aqui é uma feiozinha que eu tô pegando. Oi. Segundo dia foi o dia de passear no parque do Caracol e eu não lembrava que essa cascata era tão alta. E quem me conhece sabe que eu tenho muito medo de altura, então assim durei alguns segundos olhando pra essa cascata. Mas se você gosta de paisagens bonitas e altas, vale a pena. Caso contrário, vai pra casa. Não fica aí, não. É muito alto. Meu Deus, é muito alto. Eu não vou mais sair contigo, tá? Amor, tu vai dizer que tem um pouco medo. Não. Nem um pouco medo. Não. Ah, eu quero ser psicopatia. Não, eu quero ser. Você é psicopatia. Tem que ter ação. Amor, é muito de boa. Deixa eu mostrar aqui. Gente, sério. Olha aqui. Não sai da trilha, é perigo de cobra. Tá, então tipo assim. Estamos aqui numa trilha. Amor. Tá, e daí tipo, aqui... Tipo, aqui desai isso aqui e vai ter uma coisa. Do nada. Do nada um trem. Amor, eu quero ir embora. Vamos lá no trem. Amor, eu quero... Eu quero ligar pra minha mãe. Eu quero ir embora. Amor. Tá, tipo, não sai da trilha, é perigo de cobra. Tá no meio do mato, né? O cabecinho. Ai, meu Deus. Vai, Bu, canta. Dora, Dora, Aventureira. Sempre conquistando tudo que sonha. Dora. Dora, Dora. Dora, Maia tá se entregando já. Dora. Ah, Maia, sério? Tem aquele colo daqui a pouco. Quero ir embora, gente. Dora, Dora, Aventureira. Uuuu. Uuuu. Vamos fazer um vídeo mostrando o fundo. Olha, Aventureira. De noite, fomos jantar numa pizzaria temática incrível, que eu não canso de falar pra todo mundo o quão incrível foi jantar nessa pizzaria, que se chama Hector. É uma temática meio parecida com o Harry Potter e a gente acabou marcando pra jantar junto com duas bagunceiras que estavam também passeando por gramado naqueles dias. Alguns vídeos na pizzaria Hector eu vou deixar pra membros aqui no canal, então se você quiser assistir, é só virar membro que me ajuda muito com o canal e você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. É só clicar aqui embaixo, virar membro por R$7,99 e você vai conferir vídeos exclusivos da gente na pizzaria temática Hector. E agora, o que todos estavam esperando. Finalmente chegou o momento da gente ir para a Snowland. Agora estamos indo finalmente na Snowland, que a gente tava muito ansiosa pra ir, estamos suando porque falaram que é muito frio lá dentro, de fato é menos 5 graus, então estamos com blusas de lã e moletom e tô suando, mas lá dentro vai ficar tudo certo. Vocês vão me ver fazendo muito fiasco porque eu adoro neve, eu nunca vi neve, quer dizer, eu vi assim no sul quando dava nevinha, mas aqui é neve artificial, mas é tipo neve de verdade. É. Não é neve, não é neve do céu, é neve das máquinas. Não, é uma máquina de neve, não é isopor, é neve. É neve, neve. E aí eu tô bem empolgada e eu vou mostrar tudinho pra vocês, a história principalmente porque eu vou tentar andar de patins. meu Deus. Talvez eu volte em fachada, né amor? É. Então bora lá. Olha o tamanho disso aqui. O tamanho desse negócio. Entendeu? É caro, é caro, mas não dá pra vir aqui sem aproveitar a oportunidade de vir conhecer porque é muito legal. Então vamos ver como é que é a Snowland. Olha essa gatinha aqui, linda. A Esther tá valendo e ela tá valendo aqui que era Neverland. Mas é neve. Olha que eu vi várias coisinhas, ó, neve deu pra ter land. Você tá muito em inglês. Ah, ela comprou uma toquinha e eu também porque é frio. Conta, conta das pessoas reclamando, vamos... Calma, conta aqui, peraí, peraí. Vamos na luz, vamos na luz. Gente, deixa eu falar pra vocês assim ó, a primeira coisa que tem no site quando você compra ingresso, diz assim, lá dentro a temperatura é de menos 5 graus. Aí as pessoas chegaram aqui de manga curta e bermuda e estão reclamando que ninguém avisou. Ninguém falou, no site não dizia, tô com frio. Acho que eles têm uma loja que vendem touca, gorro, casaco, calça, bota o que quiser, mas reclamaram que não dizia. No site, antes do nome, já tem tipo... Antes do nome, a temperatura do ambiente é menos 5 graus, desse tamanho. Tudo bem. Oh, mas daí é difícil, né? A gente veio pra parada, ó, moletom, blusinha de lã, a Esther tá com casaquinho, blusinha de manga comprida, calça, jeans, meia e o tendel todo. E tudo que dá. Que elas são bem bonitinhas e não são muito caras, né? Não. A gente pagou, deu 59. 50 pila. 50 pila cada uma, gente. Show. Essas toquias de... E é aquelas bem boas. É. E a Esther ficou linda. É. Então vamos lá. Olha, estamos adentrando, parece entrada de avião, tipo quando você entra em avião, sabe? Aham. Aham. Aqui tem banheiros. Ai, que legal. Uau. Tu quer fazer xixi? Eu quero. Tu sabe que eu tenho nervosismo. Parece uma cachoeira. Fez xixi. Fez xixi. Que chato. Ai, que legal. Eu quero patinar, não quero nem estar bem. Vamos lá. Eu dei duas voltas e desisti porque eu achei muito difícil. Eu tô completamente suada porque eu fiquei nervosa, eu tenho zero equilíbrio. Então a Esther tá andando e eu desisti porque, assim, eu não gostei da experiência, tá? Se você já andou de patins ou roller, tranquilo. Mas se você nunca andou, odia. Ai. Ai, que legal. Caraca. Aqui é frio. Não, 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 não Neve! Congelei a mão! Congelou! Seca, seca, seca! Péssima ideia! Eu quero ir lá naquela coisa escureca Tem uma caverna ali, ó, depois a gente pode ir Tá frio? Muito frio! Melhor isso é beber e já bota a mão Mas eu tô de boa! É que eu suro muito, né? O moço tá gelado Ó! Pra gerir a câmera Tem que ser com o nariz Com o nariz Antes que ele congele e caia Peguei aqui uma barriga Uma passagem secreta do dia Mas eu não tô com muito frio É que eu tenho rosto O meu corpo é quente Posso me ajudar? Só que acho que aqui é meio duro Ah! Seca, seca! Obrigado, você não tem criança Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó a criança! Ó a criança! A gente esqueceu de fazer o mais importante O que? Let it go! Dança então! Let it go! Let it go! Que merda é essa? Será que eu vou pegar um gripão? Vai! Meu nariz tá bem vermelho lá Tá! O teu não tá! A gente vai me empurrar algum estranho E ver se eles caem Tudo bem aí? Seria muito bem no frio, tá? Eu também! Eu adoro ali mil vezes que é calor Tá frio e mesmo assim eu tô soando Eu também! Tudo vermelho Boca já... É frio! É que aqui é mais frio porque fica um vento constante não é natural, né? É frio! A pessoa tem zero coordenação motora Eu não tenho! Abre junto! Eu não sei! Isso! Eu quero jogar na cara! Mentira! Brincadeira! Pega! Agora eu vou fazer a foto brega Que todo mundo que vem aqui fala Vai! Do you wanna build a snowman? Essa navega é sua! Meus óculos! Ninguém sai! Tentei fazer coreografia de sentadona no TikTok Só que ele tô... Eu tô fazendo duas coisas Eu não sei rebolar e eu tô duro de frio! Fui tentar dançar Luisa Sonza na neve O que já era duro ficou pior Mas quando eu sento a paixão... Bicha, que é isso, mulher? Oi, pessoal! O que ela tá fazendo? Ninguém sabe! Tentei que a gente tá envolvendo Pô! Vai! Vai! Peraí! E não tem mais envolvendo! Música Ixi! Qual? Qual a primeira? Túnel de gelo! Que coisa é uma nisso? Um túnel! Tá! Um, uma vez cadê? As mochas! As mochas! Agora a gente começou a ficar com mais frio, mas... A minha boca já para de mexer É difícil de falar Eu te vou botar Botox Faz um Botox Eu vou botar um Botox Eu vou botar um Botox Tá! Ok! Tá gravando? Tudo bem, pessoal! E aí, moça? Corajosa! Vai com emoção! Com emoção? Vi! Ela já tá adiantando as coisas Vai! Descida! Descida! Ah! Descida! Pra hoje o amor tá transportando! Vai! Vai! Com emoção! Preparada, minha jovem! Boa descida! Obrigada! Com sorte! Divirta-se! Música Olha o óculos! Congelado! Amor! Perdi meu óculos! Já era! Bota! 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 Dos olhos! Cara, tá embaçada a câmera porque congelou o celular e tudo! Aqui fora já é mais calor e aí tá dando tchau que tchau! Ó, tá descongelando hoje! Eu espero que o meu celular não estrague nem meu óculos! Ambos são muito importantes para a minha vida! E muito caros! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá suave! O problema tá esquentando e tá descongelando ó! Muito bom! Chegamos ao fim da nossa viagem! A Estere está escovando os dentinhos! Faz bem! Faz bem pra irmos embora! A gente adorou muito! As crianças já estão loucas pra ir pra casa O nosso quarto foi maravilhoso Olha o tamanho É um mini apartamentinho E agora eu vou mostrar pra vocês aqui A nossa despedida Dando tchau então pra esse lugar maravilhoso As cachorras já estão no carro esperando Olha aqui ó Tem gente louca pra ir pra casa Sim, sim O Plínio tá sujo, sujo, sujo De poeira Malas no porta-mala E no caso só tem nós Aqui nos bangalôs Porque é terça-feira Não é época de temporada de alta E aí ficou só a gente aqui nos bangalôs Nós e as nenês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Espero que vocês tenham gostado de tudo Essa viagem foi maravilhosa E eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais viagens assim Porque foi muito gostoso Foi muito divertido E a gente vai querer voltar em breve Pra ir de novo na Snowland Que a gente amou demais Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostam de vlogs Por favor peçam pra gente fazer mais Deixem aqui nos comentários Compartilhem esse vídeo Bye bye E aí E aí E aí